Eu me apressei dentro de uma loja de departamento local para pegar alguns presentes de Natal de última hora. Olhei para todas aquelas pessoas e me queixei-me comigo. Eu ficarei aqui para sempre e ainda tenho muito o que fazer. O Natal estava começando a se tornar uma maçada, eu tipo que desejei passar o Natal dormindo. Mas me apressei o melhor que pude no meio de todas as pessoas em direção ao departamento de brinquedos. Mais uma vez, eu resmunguei comigo mesmo sobre os preços de todos aqueles brinquedos. Imaginei se os netos iriam sequer brincar com eles. Eu me encontrava no corredor das bonecas. Pelo canto dos olhos, eu vi um garotinho, lá pelos seus cinco anos, segurando uma adorável boneca. Ele continuou tocando os cabelos dela e a segurava com tanta suavidade. Eu não me continha. Eu pude e eu apenas continuei olhando para aquele garoto e imaginei para quem seria aquela boneca. Eu vi o menino se virando em direção a uma mulher, chamar sua tia pelo nome e dizer Você tem certeza de que eu não tenho dinheiro suficiente? Ela respondeu um pouco impaciente. Você sabe que não tem dinheiro suficiente para isso. A tia disse ao garotinho para não ir a nenhum lugar onde ela teria que pegar algumas outras coisas e que estaria de volta em alguns minutos. Então, ela deixou o corredor e o garoto continuou a segurar a boneca. Após um tempo, eu perguntei ao menino para quem seria a boneca e ele disse É a boneca que a minha irmã tanto queria para o Natal. Ela sabia que o Papai Noel a traria. Eu disse a ele que talvez o Papai Noel pudesse levá-lo. Ele disse Não, o Papai Noel não pode ir onde minha irmã está. Eu tenho que dar a boneca para minha mãe levá-la. Eu perguntei a ele onde a irmã dele estava. Ele olhou para mim com os olhos mais tristes e disse Ela se foi para estar com Jesus Meu pai disse que mamãe tem que ir com ela também Meu coração quase parou de bater Então, o garoto olhou para mim novamente e disse Eu disse ao meu pai para dizer para mamãe não ir ainda Eu disse para ele para dizer para esperar voltar Para eu voltar do mercado Então, ele me perguntou Se eu queria ver a foto dela Eu disse que adoraria Ele pegou algumas fotos que eu tinha tirado Que tinha tirado em frente da loja e disse Eu quero que minha mãe leve isso com ela Então, ela jamais se esquecerá de mim Eu amo muito minha mãe E desejo que ela não tenha que me deixar Mas Papai disse que ela precisa estar com minha mãe Eu vi o garotinho Tinha baixado sua calça e tinha ficado quieto Enquanto ele estava olhando Eu peguei minha bolsa e tirei um monte de notas E perguntei ao garoto Vamos contar aquele dinheiro mais uma vez? Ele ficou agitado e disse Sim! Eu sei que isso tem que ser o suficiente Então eu juntei meu dinheiro ao dele e começamos a contá-lo Claro que era mais do que suficiente para a boneca Ele gentilmente disse Obrigado Jesus por me dar dinheiro o suficiente Então o garoto Eu tinha pedido a Jesus para me dar o dinheiro o suficiente Para comprar essa boneca E então mamãe poder levá-la com ela Para dar para minha irmã E ele ouviu minhas preces Eu queria pedi-lo o suficiente para comprar para minha mãe uma rosa branca Mas não pedi E ele me deu o suficiente para comprar a boneca e a rosa para minha mãe Ela ama tanto rosas brancas Mas tanto, mas tanto Em alguns minutos A tia dele voltou E eu me afastei com o meu carrinho Não pude evitar de pensar sobre o garotinho Quando terminei minhas compras Em um espírito totalmente diferente daquele da qual eu comecei E continuou E continuo Lembrando de uma história que tinha visto em alguns dias No jornal Antes sobre um motorista bêbado Batendo carro e matando uma garotinha E deixando em estado grave a sua mãe A família estava decidindo Quando ia remover os aparelhos que mantinha viva Mas certamente esse garotinho não pertencia àquela mesma história Dois dias depois Li num jornal que a família tinha desconectado os aparelhos E a jovem mulher havia morrido Não pude esquecer o garotinho E fiquei imaginando se a história estava de alguma forma conectadas Mais tarde naquele dia Não pude me conter e sair para comprar algumas rosas brancas E levá-lo para a funerária onde a jovem mulher estava Lá estava ela Segurando uma amável rosa branca Uma linda boneca E uma foto de um garotinho na loja Eu saí de lá em lágrimas Minha vida mudara para sempre O amor daquele garotinho por sua irmã e sua mãe Era irresistível E em um segundo Um motorista bêbado Tinha rasgado a vida daquele garotinho Em pedaços Música 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 Obrigado.